3, 2, 1, já! Bom dia galera, a gente veio dar um passeio hoje, aproveitar que tá sol, que é um momento raro agora, porque ficou chovendo quase 3 dias seguidos. A mamãe Caldete tá ali na frente, hoje ela tá toda fitness, ó. Colocou roupa até de academia pra andar, olha a mamãe fit! A Laurinha tá aqui dormindo, tomando um solzinho né pai, senão eu vou ficar muito branca, vai chegar o feirão eu vou tá branquela, não quero ficar igual o senhor pai. A Cláudia fez hoje um macarrão especial com molho de peixe, ervilha, creme de leite, cenoura e mais alguma coisa que eu não tô conseguindo identificar. Ó, o que é isso? Daqui é pro Marcos, fibra. Intestino? Fibra, fibra, fibra. Fibra pra auxiliar no funcionamento intestinal? É pra ele soltar a fralda dele né, pra ele abandonar a fralda. Eu tô aqui na sessão de ovo Kinder agora, que eu quero fazer uma surpresa pro Maikito depois. Eu vou levar 6 ovos Kinders e 2 desses ovos aqui da Hot Wheels, olha que legal. A cada 3 ovos de chocolate vem um Hot Wheels, esse daqui eu acho que ele vai gostar também. E esse daqui eu tô levando porque tá falando que é dos Smurfs, ele tá gostando muito dos Smurfs ultimamente. E a Cláudia só tá atacando os chocolates aqui ó. Meu, caiu 3 caixas, eu te salvei. Esse daí é VIP hein, quanto tá essa caixa? 4,29, tem a caixa grande que é 8,55, tem chocolate amargo aqui ó. Mas é pra dar de presente ou é pra você? É pra dar de presente. Pra mim? Hum hum. Ah, sacanagem. Ó amor, coloquei os ovos do Maikito aqui, não vai quebrar hein. Toma cuidado com os ovos do Maikito. Acho que são seus ovos né, porque você que escolhe os ovos aqui, você fica inventando história né. Não sou eu que escolho, é surpresa pô. Essas crianças, eu tenho 3 filhos, um adotivo. Mas qual é o seu bebezão preferido? Ah, não fala assim, essas perguntas não se faz. Mas você é meu... Bebezão. Bebezão. Ó, minha sessão favorita, vou levar acho que essa caixa aqui, mais essa caixa, mais essa caixa aqui ó. Nossa, 10 quilos? Leite carregado. Vamos, vamos, acabei a compra. Galera, essa é a sessão que eu mais gosto do mercado, aqui é a sessão de cafés. Mas ultimamente eu não tô tomando café, não sei se vocês repararam nos vídeos, eu parei de tomar por causa das palpitações, tava dando muitas palpitações. Aí eu dei um tempo, tô uma semana mais ou menos sem tomar café. Nem chá eu tô tomando, tô tomando água mesmo. Tamo fitness né amor? Tamo fitness, eu só tomo leite com chocolate, leite desnatado. Esse café aqui é pra dona Val, ó, que a Cláudia tá levando. A Cláudia aqui nem parece que acabou de ter filho né, olha o corpíteo. Da mamãe fitness, nem tá fazendo dieta ainda, já tá se achando. Te deixa, te deixa. E eu não faço dieta hein galera, eu sou magro de ruim mesmo. Vai lá baixo agora que a Laurinha tá pegando no sono. Vamos comer macarrão? Assim você vai comer solto e seco? Macarrão seco que eu gosto pai, acho mais style, esse molhete, o peixe não tá com nada. Que delícia. Hoje a gente vai almoçar o macarrão de ontem, que foi um macarrão que a Claudete fez de molho branco, peixe, ervilha, muito bom. Lindo e bonito! Olha baby! Vamos abrir? Vamos ver! Eita, grudou tudo pai, grudou na minha mão, na minha roupa, na minha chuta. A cara. Ai pai, tá grudante. 3, 2, 1, já! Eita. Eita. célmã ser seco queleter, Carlos? Vamos molheia nurture. é um sapo um sapo que legal é um sapo pincel ó bem 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 o méxico Hot Wheels, olha, o carrinho da Hot Wheels, que legal, uau, Hot Wheels, Hot Wheels, Meu bumbi! Meu bumbi é e meu alho. Eu preciso ir! Uau! 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 Qual é esse? Deixa eu ver. Hot Wheels. Hot Wheels. A borracha da Hot Wheels. Uau! Uau! Como é que fala aqui na Espanha, Marcos? Como é que ele se chama? Pitufo. 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 Olha que legal. Todos os Smurfs. Pitufo. Uau! 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 Nossa, esse daqui é o quê? Pau, pau. É um urso? Ah não, é um uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Pitufo. Pitufo de novo. Pitufo. Smurf. 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 Uau! Nossa, olha esse que legal. Tem um monte de argola colorida. Esse. Smurf. 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 Ah, Pitufo. Pitufo. O que o pitufo? Outro! Mais um Smurf pra coleção. Olha todas as surpresas que vieram dentro dos ovos. Veio três da Hot Wheels, uma borracha e dois carrinhos. Veio três Smurfs, dois repetidos, que são esses da ponta. Veio esse joguinho de argolas aqui. Duas naves repetidas também. Um sapo-pincel com essa tinta que você coloca água e dá pra pintar. Essa tartaruga e esse cachorro. Qual vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários. Eu gostei mais desse cachorro aqui. E você, Marcos, gostou de qual? Do Hot Wheels, né? Sabia? Gostei do Hot Wheels fade e da borracha vermelha. E o cachorro, você não gostou? O cachorro come a borracha, ó. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Marcos, Marcos! Marcos, cadê você? Marcos! Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje. Se gostou, deixa um like. Escreve aí nos comentários. Ovo Kinder Style. Ovo Kinder Style. Ovo Kinder Style. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Um beijo. Um beijo. Fui! Oração. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto